Fala galera, beleza? Hoje vamos estar iniciando aí mais um projeto. Vamos estar fazendo um vaso de decorativo, utilizando garrafa PET, vamos estar utilizando gesso também, um pouco de água para poder fazer a massa, né? Vamos estar juntando esses ingredientes aí para a gente estar confeccionando o nosso vaso decorativo. O primeiro passo é você escolher a garrafa, inicialmente eu tinha escolhido essa de 1 litro aí, vai ficar com os efeitos massa ali, mas do meio para o fim eu acabei trocando a garrafa, vocês vão ver mais à frente. Inicialmente vamos colocar aí o gesso na garrafa, para poder estar iniciando, fazendo a nossa massa de gesso. Coloquei aproximadamente aí 3 dedinhos de gesso na garrafa. Vai jogando a quantidade aí devagarzinho, sempre use um recipiente por baixo da garrafa, que pode derramar um pouquinho se você não tiver um funil. E aí você vai fazendo esse processo, jogando pouco a pouco, até chegar na quantidade exata. Aí agora dando continuidade no processo, você coloca água, vou colocar aproximadamente aí 2 dedos de água. Mas se ficar um pouco mais aguado, você consegue colocar um pouco mais de gesso, entendeu? Para poder chegar à consistência correta. E aproveitando aí, já se inscreva no canal, deixe seu like, nos ajude aí, compartilhe com seus amigos. Assistam o vídeo até o final, deixe seu feedback, se você gostou do vídeo, o que nós precisamos melhorar, para você estar acompanhando melhor. Se vocês querem ver, dica, alguma coisa, vocês deixem nos comentários aí, beleza? Vamos seguindo aí com o vídeo. Aí depois, se você colocar, você sacode bem, fica mexendo ele, para poder a massa ficar bem homogênea. Sacode, vê a textura dele, você vai estar sempre visualizando aí como é que vai estar. Tá quase chegando na textura, tá vendo? Tem que deixar ele descansar um pouquinho, deixa a massa descansando por algum tempo, depois volta a mexer com ela. Aí foi nesse momento que eu acabei trocando de recipiente. Eu achei esse aí mais interessante, que é um pouco mais largo. Então o nosso vaso ia ficar mais bonito. Tá vendo a diferença até o tamanho. Então eu optei por utilizar esse vaso aí. Já estava chegando já no ponto, já estava esquentando, então você vai sempre mexendo. Você sente logo a temperatura do gesso quando ele começa a agir. Então vai fazendo esses movimentos circulares, para poder completar todas as paredes do vaso, para não ficar nenhuma parte mais fina, mais frágil. Então vai acompanhando dessa forma aí. Sempre movimentando ele. Deixa igual, estou vendo, escutando já o clique aí. Então deixa ele descansar um pouco. Esse foi o recipiente que eu ia utilizar, mas deixei ele de mão. Mas vou usar esse aqui mesmo. Dá mais um tempinho para poder me secar, 100%. E agora eu vou estar fazendo o processo da desforma. Ele já chegou ao ponto ideal. Está bem resistente, já está bem consistente. Então aqui você vai abrir. Pegue uma faca bem amolada e comece a demarcar. Onde você vai começar a tirar o plástico, né? Ele serve como um molde aí. Você vai devagar, com a faca bem amolada. Cuidado para não se cortar. Então vai fazendo esses movimentos circulares. Até chegar na parede de gesso. Sempre com calma. Cuidado para não partir. E cuidado. Se possível, usem uma luva. Se não tiver experiência com faca. Usem uma luva para não se machucar. Então a gente está aí fazendo o processo de desforma. Essa garrafa tem uma parede mais resistente do que é comum, da PET comum. Que é daquele suco Del Valle. Então a parede é bem mais resistente. Então eu tive um pouco de dificuldade para poder cortar. Mas eu aconselho a vocês que façam com cuidado. Uma faca, como eu falei, bem amolada. Que aí você vai ter êxito. Faz toda a demarcação novamente. Acompanhando o nosso passo a passo. E assiste até o final. Porque o nosso vaso ficou top. Fiz uma pintura nele também. Vocês vão acompanhar aí no vídeo. Fiz a demarcação novamente. Agora a gente vai... Você vai cortando devagarzinho aí. Tirou a parte. Você agora vai começar como se fosse descascando a laranja. Olha lá. Sai a casquinha, está vendo? Aí você vai puxando. Sempre puxando um pouco para baixo. Para poder ir fazendo tipo essa fita aí, ó. Só puxando para baixo. Movimentos circulares. Com cuidado. Para não estragar a sua peça. Tá puxando ele aí, ó. Dessa forma, devagarzinho. Acabamento lindo aí. Depois que pintar vai ficar 100%. Tirar essa parte agora aí. Tirei a parte toda de baixo, ó. Todo desenformado. Agora essa parte de cima eu vou dar um acabamento com a faca. Essa parte aí. Dar um acabamento para ele ficar mais ou menos nessa linha aqui, ó. Então, já já mostro para vocês aí, já cortadinho. Faço esse corte. Pronto. E aqui já é ele cortado. Já deu um acabamento com a faca. Então o nosso vaso ficou dessa forma aí, ó. Já deu um acabamento. Agora vamos para a parte de pintura. A pintura eu não mostrei porque, como eu pintei dentro de casa, eu tive que fazer um cantinho. Para não sujar nada aqui. Mas ficou dessa forma a pintura. Já é pintada. A primeira mão é de tinta. Estou aguardando só secar. Para mostrar para vocês o resultado final na luz natural. A minha janela aqui deu para pegar o brilho. 100% da peça como ficou. Aí assim que eu conseguir uma florzinha, eu já vou colocar aí e mostro para vocês. Então ficou dessa forma aqui, ó. Um brilho intenso. Eu achei lindo esse vaso. Então vamos... E aí